Atos obsessivos e práticas religiosas, 1907, um dos textos que podem ser pareados aos textos sobre a neurose obsessiva, afinal, como o próprio título já diz, atos obsessivos. Bem, Freud certa vez disse que a neurose obsessiva teria muito a ver com a religião, com as práticas religiosas. Então, é curioso, porque se pensarmos especialmente na religião católica, que eu acredito a qual Freud se referia, é interessante pensar que os rituais, tanto do obsessivo quanto da igreja católica, são muito parecidos. Rituais repetitivos, rituais para evitar certas coisas, para evitar pensar em certas coisas, a questão da sujeira, a questão da limpeza, a questão da parcimônia, da humildade, a questão dos excessos, que o excesso vira pecado e com isso vira culpa. Ou seja, é bastante comum com o que a gente vê claramente com o neurótico obsessivo em análise. Então, os atos obsessivos, os rituais, as compulsões, os pensamentos também, podem ser pareados, as práticas religiosas, mas as práticas religiosas, que, cabe dizer, de alguma maneira, eternizam o sujeito nessa dinâmica. A ideia de uma psicanálise é justamente jogar luz sobre esse ato repetitivo, obsessivo e dizer poxa vida, mas o que nós temos aqui? A troco de que isso se repete? Qual a função disso na sua vida? Por que você ainda precisa disso? Então, faz-se análise para se livrar disso. No caso das práticas religiosas, é bastante comum que o sujeito permaneça nisso, ele permaneça num círculo quase que vicioso e infinito, porque ele não consegue se livrar da culpa, um elemento vital para o funcionamento de várias religiões. A psicanálise vai no caminho contrário. A psicanálise vai no caminho contrário. A psicanálise vai no caminho parente. Transcrição e Legendas Pedro Negri